Fala galera aqui é o Bucky, esse ainda é mais um vídeo do canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês da continuação aí da dublagem de One Piece na Netflix. Ele parou recentemente aí na saga Alabasta, beleza? Para vocês entenderem aí melhor esse vídeo e esse acontecimento todo com a dublagem aí de One Piece na Netflix, eu peço que fique até o final do vídeo. Já deixa aí galera seu likezão, sua inscrição, seu comentário e também compartilha aí galera com todos os seus amigos em todos grupos aí de WhatsApp e Facebook. Beleza? E falar em grupos galera, o primeiro link da descrição é o link aí do grupo do Discord aqui do canal do Bucky. E o segundo link da descrição aí é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Galera, uma informação, se o grupo aí vocês não conseguirem entrar no grupo do WhatsApp é porque o grupo já está cheio, já está lotado. Então eu preciso da ajuda de vocês para abrir um novo grupo. Vocês falem aí no comentário, Bucky, eu não consegui entrar no grupo porque está lotado. Então aí no caso eu vou estar colocando um novo link aí na descrição do novo grupo, do segundo grupo do WhatsApp. Porque o primeiro já está quase lotando. Se não já lotou, agora eu fazendo esse vídeo. E o like galera é muito importante para que eu possa estar trazendo mais conteúdo aí de anime dublado também aí de One Piece. E a inscrição, você que não é inscrito vai estar me ajudando bastante. Porque quando eu bater 10 mil inscritos eu vou divulgar todos vocês aí que são inscritos do meu canal independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. Porque assim como eu, vocês estão começando aí agora e vão precisar de ajuda. Recentemente eu já divulguei aí três canais aí que estão também no grupo do WhatsApp aí, meus amigos. Eu já divulguei aqui em vídeos aí do meu canal recentemente. Então é algo que eu quero aí falar e mostrar para vocês que realmente eu estou fazendo divulgação aqui no canal. E quando eu bater 5 mil eu vou fazer uma divulgação também especial. Então eu conto com a ajuda de todos vocês. Beleza? Falado tudo isso galera, vamos começar. Galera, essas informações que eu vou falar foi referente aí ao mês de fevereiro nesse ano. Que a Netflix removeu os 31 episódios inéditos do serviço sem aviso prévio. O J-Box entrou em contato com a Netflix. Mas não nos informaram qual o motivo para a retirada dos episódios. Segundo alegado por usuários nas redes sociais, a Netflix teria tido algum problema com a dublagem. Quando os episódios entraram, a equipe de J-Box eles chegaram a checar alguns episódios. E não parecia haver problemas a nível de consumidor. E no dia 13 de fevereiro, a Netflix por fim confirmou ter tido algum problema técnico com episódios. E informou ainda não ter nada da data prevista para colocá-los de novo na plataforma. O comunicado na íntegra diz, abre aspas, eu peço desculpas a todos os fãs de One Piece. Tive um problema com as novas temporadas que deveriam ter chegado aí no dia 12 de fevereiro. E vamos ter que esperar mais alguns dias para assistir a essas histórias. E eu prometo que aviso por aqui quando tiver uma nova data. O pacote completo de 130 episódios cobrindo até Alabasta é o mesmo trabalho pela Toei em países de língua inglesa. No primeiro semestre de 2020 e foi dublado por completo no ano passado. Mas sofrendo atraso no lançamento por conta da pandemia. Com todos esses episódios já estão dublados. A opção da Netflix por dividir o pacote em mais de uma leva não se relaciona com problemas com a dublagem. Então assim galera, é uma notícia boa, é algo informativo desse vídeo. Por quê? Na verdade eles tem aí o episódio, eles tem tudo certo. Foi mais um erro aí de problema técnico. Então não foi erro aí de um problema de dublagem. Tanto que aí esse anime ele sofreu uma redublagem. Antigamente One Piece ele tinha uma dublagem. Mas quando foi feita a redublagem em que a Netflix chegou a fazer a redublagem. Ficou muito perfeito, muito interessante. Eu mesmo assisti esses episódios maravilhosos. Eu cheguei a assistir antes, mas nada se compara com essa redublagem. Então no caso, quando teve esse problema, falaram que foi um problema aí de dublagem. Mas na verdade foi um problema técnico que até mesmo a Netflix depois se pronunciou. Vocês me perguntam. Bucky, então como é que vai ficar toda essa história de One Piece dublado na Netflix? Galera, fique tranquilo que até o fim desse primeiro semestre tudo voltará ao normal. Por conta também galera da pandemia, muitos animes sofreram bastante. Tanto que Attack on Titan recentemente por fato de ter um terremoto. Nada a ver com Covid, mas um terremoto no Japão sofreu aí atraso no episódio. Então assim, é algo muito recorrente. Imagine no caso uma pandemia. Uma pandemia afeta muito mais aí do que um terremoto. Beleza? Então galera, me ajuda aí com o like e com a sua inscrição e o compartilhamento. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.